Pessoal, então vamos lembrar, eu tinha aqui, essa aqui era a matriz A, eu multipliquei ela por E21, E21, e o E21 era essa aqui, depois eu multipliquei esse resultado do E21 por E31, e depois eu multipliquei o resultado por E32, isso aqui era igual a U. Então vamos ver como é que está a memória de vocês, se U é igual a isso aqui, o que que vai ser o A? Vocês lembram o que vai ser? O A vai ser igual a L vezes U, e o L vai ser o que? Vocês estão lembrados pessoal? O E vai ser dado pelo produto das inversas desse E, tomado em ordem inversa. Então lembre-se, vai ser E32 elevado a menos 1, vezes E31 elevado a menos 1, e E21 elevado a menos 1. Todos se lembram disso? Acho que sim, né? Então vamos procurar essas matrizes? Vamos só escrever aqui para ela ficar bem claro, né? O A está aqui, né? O A vai ser, vamos lá, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, ok? E agora, vamos ver o E21 elevado a menos 1, E31 elevado a menos 1, E32 elevado a menos 2. Vamos lá? Olha só, o E32 elevado a menos 2 está aqui, o E31 elevado a menos 1 está aqui, e esse outro está aqui. Vamos ver então, o E32 vai ser o que? E32, vamos lá, o E32 vai ser esse aqui. Então vai ser 1, 1, 1, 0, 0, 0, né? Ok? E aqui em vez de 2 vai ser, de menos 2 vai ser 2, né? E aqui 0, 0. Depois vamos ter esse aqui, 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1. Só que aqui não vai ser menos 1, vai ser 1, né? Porque é a inversa. E qual vai ser o E21 elevado a menos 1? Vai ser 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, ok? Bom, pessoal, como é então que vai ficar a decomposição? A decomposição vai ficar assim. O A, né, vai ser igual a matriz L, né, vezes a matriz U. Ok? A matriz U é essa aqui. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, né? E a matriz L, nós já vimos como é fácil construir, né? Eu mantenho aqui essa matriz. E simplesmente copio esses termos. Esses dois aqui, eu copio aqui. Esse um aqui, eu copio aqui. E esse um aqui, eu copio aqui. Então, aqui está a nossa decomposição A igual a L vezes U. Ok? Então, vamos resumir, pessoal. Aqui nós temos a nossa decomposição dessa matriz A nos componentes L, né, a matriz triangular inferior, vezes U, a matriz triangular superior. Então, é isso que o MATLAB faz. Primeiro, resolve essa parte aqui, desse jeito. Só a matriz dos coeficientes. Decompõe a matriz dos coeficientes em L e U. Agora, vamos ver o que é que o programa faz com o lado direito da equação, né? Aqui você só resolveu esse lado aqui dos coeficientes, né? Agora, vamos ver o que ele faz com esse lado aqui direito. Como é que você usa a decomposição L e U para resolver o lado direito? Vamos ver isso, então? Ok, pessoal. Vamos agora mostrar como nós fazemos todo o processo de resolver um sistema linear usando a fatoração L e U. Vamos, então, resolver esse problema que nós já estamos trabalhando com ele usando a fatoração L e U. Então, aqui está o sistema. Aqui nós temos a representação matricial do sistema. E vamos agora fazer a fatoração L e U dessa matriz, né? Só que eu queria comentar com vocês o seguinte Na verdade, quando você usa o algoritmo MATLAB você só faz a fatoração L e U dessa matriz aqui dos coeficientes, né? Nós não resolvemos escalonando também o lado direito, né? O lado B. Mas, para a gente explicar como é que funciona a resolução usando a matriz L e U vai ser mais interessante a gente resolver o escalonamento também incluindo o lado direito, tá? Então, nós sabemos que o MATLAB e outros softwares só fazem primeiro a matriz A. Mas, para explicar melhor como é que funciona a coisa vamos resolver também com o lado direito aqui, tá? Vamos colocar aqui o 6 o 11 e o 19 E agora eu vou pedir para vocês daqui a pouco para fazerem o seguinte Vocês vão fazer a decomposição L e U desse sistema aqui, tá? Matricular pelas matrizes elementares, né? Encontrar a matriz U mas, além da matriz U dos coeficientes também façam junto o escalonamento aqui do lado B do lado direito Ok? E daqui a pouco a gente vai conferir se vocês fizeram certo o escalonamento Ok? Vamos lá, então Pare o vídeo e faça a decomposição L e U de todo esse sistema aqui Façam isso agora Pessoal Foi esse o resultado que vocês acharam? É isso, né? Aqui nós temos a matriz A igual L U Na verdade, pessoal a gente tem um pouco mais do que A igual a L vezes U Nós temos aqui L né? Matriz L que é essa aqui verde mas nós temos aqui igual e aqui nós não temos só A né? Nós temos aqui na verdade mais do que A Nós temos aqui igual, né? Aqui nós temos A desse lado aqui né? Que é essa matriz aqui né? Mas desse lado aqui nós temos também a matriz B né? Que é o lado direito o vetor B Tá? E desse lado aqui nós temos a a matriz escalonada né? Que seria aqui a matriz U né? E desse lado aqui da matriz U nós temos qual seria o resultado do escalonamento se eu tivesse feito o escalonamento também se eu tivesse escalonado esse lado aqui eu chegaria desse lado aqui e vamos chamar esse lado aqui de B de C vamos chamar de C o vetor C quero ver você sorrir quero ver você cantar quero ver você menina num galope à beira mar quero ver você sorrir quero ver você cantar quero ver você menina num galope à beira mar caro aru se cerca de luz parece um cuscuz quem foi que cercou foi dona boleira que é dona cordeira que foi pro estrangeiro